Moçada, continuando aqui, Brachiaria radicans. Bom, Brachiaria radicans já foi chamada de Brachiaria recta, hoje o nome dela científica é Brachiaria radicans, nome comum, Tanner Gress, Brachiaria tóxica ou Brachiaria do Brejo. Essa Brachiaria é considerada a Brachiaria nativa, vocês vão ver que outras, como a gente já viu, inclusive tem origem africana, origem australiana, e essa é considerada nativa, ou seja, tem tanto tempo que ela está aí que a origem dela não é bem descrita, então ela é considerada que sempre esteve, sempre esteve por aqui. De aspecto vegetativo, ela tem a folha verde escura e reluzente, então realmente tem uma folha brilhante mesmo, meio azulada até, bem lisa, vocês vão bater o olho nela, principalmente em beirada de rio, folha curtinha, mais larga, e vocês vão bater o olho e vão ver que é a Brachiaria radicans. É bem brilhante a folha, aqui está um pouquinho embaçada a foto, mas ela não tem pelo, ela é bem lisinha mesmo, e bem macia também, quando a gente pega na folha assim, ela tem uma consistência bem macia, bem maleável, bem característico de plantas que vegetam bem em locais mais úmidos, mais alagados, locais onde tem lâmina d'água permanente às vezes, então pontos importantes. Ela tem um crescimento que a gente chama de estolonífero, então ela vai enraizando de pontos em pontos no chão, como a gente comentou, a gente chama isso de estolão, quando a gente tem no colmo, cada nó desse aqui do colmo, emite um ponto de enraizamento, emite uma raizinha lá, a gente chama isso de estolão, isso confere a ela uma grande resistência, a pastei, eu já pisotei, porque o crescimento dela é mais paralelo ao solo, e ela vai enraizando de pontos em pontos. Além disso, essa planta tem o que a gente chama de rizoma, esse rizoma é um caule meio que subterrâneo, mesmo se não tiver a parte vegetativa, esse caule vai estar ali na superfície do solo, mas um pouquinho abaixo ali, enterrado, às vezes exposto, às vezes não, mas é uma característica que confere ainda mais resistência a pastei e a pisotei. A gente vai ver bastante foto dos rizomas nas gramíneas do gênero páspalo, fica bem claro da gente ver, essa grama de jardim mesmo que a gente conhece, que é o páspalo notato, é a grama, batataes, a grama de jardim, ela é estolonifra e rizomatosa, então a gente vai ver essas estruturas lá, mas aqui a gente também já consegue ver. Por enquanto, lembra que esses estolões, eles são esses pontos de enraizamento ao longo dos nós do colmo da planta. Essa planta, essa braquiara radicans, ela é uma planta de clima tropical e subtropical úmido, vegeta bem até 1.200 milímetros anuais, vai muito bem em áreas alagadas, prefere solos férteis e úmidos, assim como qualquer outro, mas no caso dela, tolera muito bem essa umidade alta, embora ela cresça em solos bem drenados e de baixa fertilidade, então ela é muito tolerante a solo ácido, ela é tolerante a solos de fertilidade baixa, mas ao mesmo tempo, ela prefere solos férteis e úmidos, especialmente solos úmidos, especialmente áreas de baixada, áreas de beirada de rio, onde a gente tem muito dessa planta. Não produz sementes viáveis, a propagação dela é por muda ou colmo, se a gente fosse propagar ela, se a gente fosse plantar ela na área, a gente utilizaria em torno de 2 toneladas por hectare, esparrama a muda nas áreas e passa uma grade por cima, misturando essa muda na terra, ela forma muito bem as áreas. Tem um inconveniente, o plantio comercial, a venda comercial dessa planta, ela é proibida pelo Ministério da Agricultura, ela é hospedeira de um hemíptero, de um inseto que chama Bliscus leucópterus, o nome comum dele é o xinxibug. Esse xinxibug é uma praga, de lavoura de milho, de arroz, de trigo, de cana, Então, como ele é uma praga de outras lavouras, ele acaba sendo proibido plantio, porque, embora ele não cause danos, a braquiária, ela é uma hospedeira dele, então ele causa muitos danos a outras áreas de plantio. Esse aqui é um pé de milho, sendo parasitado, vamos falar assim, por essa praga. Bom, pela forma de crescimento, por ela enraizar bem, fechar bem o solo, estar mais presente em áreas mais úmidas, áreas de baixada, beirada de rio, etc. O consórcio dessa planta é difícil, com outras plantas, embora seja possível fazer o consórcio de braquiária rádica, com ciratros, centrosema, soja perene, ou seja, são leguminosas que também vão vegetar bem nessas mesmas condições de solo. vocês lembram lá atrás, que a gente comentou do consórcio, é quando a gente tem mais de uma gramínea, mais de uma planta, mais de uma leguminosa, ou uma gramínea e uma leguminosa vegetando na mesma área. E para que esse consórcio seja caracterizado como um consórcio, precisa de ter as duas em quantidades consideráveis. Um consórcio não pode ser 5% de uma planta e 95% de outra. A gente tem que manter pelo menos um equilíbrio entre as quantidades de plantas. E aí vai depender muito também da forma que esse consórcio é feito, se ele é feito em linhas de plantio de leguminosa, com gramíneas no meio, se o consórcio é feito a lanço com as duas plantas e aí a gente vai ter uma e a outra crescendo ali juntas no mesmo espaço. Então vai depender muito disso. Mas de toda forma, toda vez que a gente tiver uma planta que descobre bem o solo, que enraiza bem, que emite estolões, que tem rizomas, ou seja, ela é muito resistente ali naquela área, isso vai dificultar a presença de qualquer outra planta. A utilização dela basicamente é pastejo, ela flutua bem sobre a água porque ela tem o colmo que a gente chama de fistulado. Vocês vão ver que toda planta, ou quase toda, que vai muito bem nessas áreas alagadas, que vai muito bem nessas áreas de lâmina d'água, elas têm o que a gente chama de colmo fistulado. Então o colmo de quase todas as outras plantas ele é denso, ele não é oco e o que a gente chama de colmo fistulado ele literalmente é oco. E quando esse colmo é fistulado ou ele é oco, tem ar lá dentro. Isso faz com que essa planta boie na hora que ela está numa lâmina d'água, na hora que ela está num local mais úmido, mais encharcado. Então isso é um mecanismo de sobrevivência que essa planta desenvolveu para vegetar bem nesses locais onde tem água. Isso também permite a ela que continue fazendo fotossíntese, que continue seu metabolismo normal, vamos falar assim, mesmo se ela estiver em áreas mais encharcadas. tem uma relação haste-folha boa, mas se ela passar do ponto demais, ela acaba perdendo essa relação muito rapidamente. Então é muito comum a gente ver às vezes em algumas áreas ela com muito talo, com colmo mais grosso, às vezes já não permitindo tão bem o pastejo. E é muito bem pastejado por equinos. Então é uma planta que as ervas principalmente, normalmente ficam em áreas de baixada, potro, em crescimento, consomem muito essa brachiaria rádica. Alguns cuidados que a gente tem que ter é que ela, um dos nomes comuns dela é a brachiaria tóxica, porque ela realmente intoxica herbívoros de maneira geral. Principalmente ruminantes, tá gente? Equinos, quando acontece, é muito raro, inclusive é descrito na literatura que a intoxicação de equinos por nitrato é muito rara, ela é muito mais comum em bovino, bubalino, pequenos ruminantes e a espécie mais sensível à intoxicação por nitrato, por incrível que pareça, são os suínos. Como que essa planta, por que ela é tóxica? Porque ela tem, em toda a sua composição, uma concentração muito alta de nitrato. Se a gente pegar as concentrações, as composições bromatológicas dessa planta, a gente vai ver aí teorias de 0,3% a 0,9% da matéria seca de nitrato. Enquanto se a gente pegar outras graminas, a gente vai ver em torno de 0,05%. Então praticamente 10 vezes mais da brachiaria radicans para as outras. E embora possa acontecer, como eu comentei, ela é muito pastejada por equino, intoxicação de equino por nitrato é muito rara. Descrita na literatura sendo muito rara. Essa intoxicação, ela apresenta sinais clínicos entre 5 e 40 dias após a introdução nas pastagens de brachiaria radicans pura especificamente. E aí quando a planta é mais jovem acontece ainda mais, porque ela tem menos fibra por efeito de diluição. Esses componentes nitrogenados, eles estão mais concentrados na planta. Ela vai causar sinais clínicos de anemia, emagrecimento progressivo, fraqueza, então o animal tende a ficar mais deitado, se locomover com mais dificuldade. E a urina marrom avermelhada, que a gente chama de urina chocolate. Isso acontece com frequência. E essa doença tem um curso normalmente agudo. Acontece normalmente rápido. Qual que é a etiopatogenia dessa doença? Os animais consomem a brachiaria radicans. Essa alta quantidade de nitrato vai cair no rumen, vai ser transformada em nitrito. Esse nitrito, gente, ele oxida a molécula do ferro da hemoglobina. Então ao invés de ser F2+, que é a molécula normal, que vai carregar oxigênio, ela oxida e se transforma em um íon férrico, em Fe3+. Como ela é oxidada, ela não carrega oxigênio da mesma forma que a hemoglobina. Ela forma um composto que se chama metemoglobina. E aí, esses animais vão morrer por hipóxia ou por anóxia. Falta oxigênio no sistema. E essa metemoglobina é a responsável por transformar essa urina, por transformar a cor da urina, principalmente, esse acúmulo de metemoglobina na corrente sanguínea. E aí, essa urina fica achocolatada, fica amarronzada por causa disso. Beleza? Esse é o mecanismo. Quando acontece em equino, é porque houve a transformação do nitrato em excesso, em nitrito, lá no seco, que tem um papel fisiológico na digestão semelhante ao do rumen no ruminante, mas vou reforçar aqui, intoxicação por nitrato em equinos é raro, sabidamente raro na literatura, embora possa acontecer principalmente com essa planta. Aqui um exemplo da coloração amarronzada e da urina, talvez seja um dos sinais clínicos mais clássicos desse tipo de intoxicação. Se a gente pegar em termos de epidemiologia, é sempre importante a gente estudar a epidemiologia das doenças, das causas das doenças. As braquiárias, elas estão quase sempre descritas como causas de intoxicação e sendo essa braquiária rádica uma das braquiárias causadoras de doenças reais de patologias diagnosticadas, principalmente pela intoxicação de nitrato. Inclusive, tem relatos de intoxicação provocada para poder entender como é que esse negócio funciona e tal. Hoje em dia, a gente não tem mais tanta condição de fazer esse tipo de experimento, mas tem relatos aí na literatura de colegas, de pesquisadores que fizeram e trazem muito bem explicado, com muita clareza, como é que esse negócio funciona. Depois, se vocês quiserem, eu posso deixar uma tese, um artigo para lerem sobre isso. É bem interessante como é que isso acontece no sistema. Nesses casos, o que a gente faz? Diagnosticar dessa intoxicação tira os animais da área. Normalmente, as pastagens mistas, ou seja, que tem essa braquiária e junto com outras gramíneas ou outras leguminosas, não provoca intoxicação por um motivo simples. A quantidade de ingestão de nitrato diminui, obviamente, porque dilui no meio da dieta como um todo. Lembrando que essa gramínea é só um ingrediente da dieta. Se ela tiver outros ingredientes ali, isso vai se diluir e aí, possivelmente, não vai ter essa intoxicação. O tratamento é o azul de metileno a uma dose de 1%, uma solução de 1%, uma dose de 1 a 2 miligramas por quilo de peso vivo. Se for necessário em ruminante, pode aumentar um pouquinho essa dose, mas normalmente com 1 a 2 miligramas por quilo de peso vivo já tem uma resposta legal. Bom, alguns pontos importantes, para a gente relembrar, dá para ser utilizada. Tem muita beirada de rio, muito lugar de baixada em fazenda que tem ela implantada, então é importante a gente saber. E aí, como não tem um trabalho específico de altura de entrada, altura de saída, etc., os manejos a gente usa muito aquelas premissas do bom senso. Tem que ter folha, tem que ter estrutura boa para o pastejo e ficar monitorando, ficar de olho nos animais. Aos primeiros sintomas de qualquer tipo de problema interfiram o mais rápido possível porque a chance de sucesso é sempre maior. Certo? Bom, passando para a brequiária múltica, vocês vão ver que tem uma estrutura bem semelhante com a brequiária radicans. A brequiária múltica antigamente era conhecida como pânico purpuracens ou pânico barbinoide, então já foi classificado como um pânico, vocês vão ver que é uma outra espécie de gramínea, hoje é uma brequiária, foi reclassificada como brequiária e o nome comum é capim angola, capim bengo, capim de planta, capim fino, capim de corte ou paragressa. E aí tem outros nomes aí, talvez um dos mais comuns no campo que vocês vão ver é o capim bengo mesmo. Origem africana, alguns consideram como nativa, assim como a brequiária radicans, como a brequiária do breve, que a gente acabou de ver, mas tem algumas descrições de origem africana dessa planta. Da mesma forma que a gente já viu ela é perene, tem o crescimento decumbente e estolonífera. Então também da mesma forma que a radicans ela vai vegetar mais em lugares de baixada, em lugares mais úmidos, elas têm um comportamento muito parecido, características muito parecidas. A diferença grande aqui é que ela produz, estolões, produz estruturas bem mais compridas, que exploram mais áreas de meia encosta, saem um pouco mais das áreas alagadas e vão explorando mais áreas de meia encosta e podem chegar com a estrutura até um metro e meio de altura. Então a gente já consegue perceber que é uma gramínea de porte médio para alto. Embora tenha esse crescimento estolonífero, seja paralelo ao solo, é uma gramínea de porte médio para alto. As folhas são mais compridas, de 10 a 30 centímetros de comprimento e são pilosas. A gente vê claramente na braquiária múltica, nesse capim bengo, que ela tem pelos nas folhas e a bainha é muito pilosa, muito pilosa, muito peluda. Chega a parecer branco na hora que a gente pega no couro aqui, na hora que a gente percebe isso aqui, tem bastante pelo nos nós. E na bainha também é a mesma coisa. Então é mais fácil, se está na beirada do rio ali, área alagada, também tem o couro fistulado, assim como a braquiária rádicas. Também vegeta em locais mais úmidos. Também prefere áreas de baixada, áreas de beirada de água. Fica relativamente mais fácil da gente diferenciar em relação a essa e uma outra que a gente vai ver daqui a pouco. A inflorescência é uma panícola, por isso que ela foi já classificada como pânico no passado. Quando a gente fala de panícola, a gente tem uma estrutura principal, um eixo principal e vários rácimos saindo dessa estrutura, desse eixo principal, com as sementes acopladas aí na raque, nas raques, que são essa estrutura da inflorescência. Praticamente, ela está presente no Brasil inteiro, ou seja, ela vai muito bem em clima tropical, subtropical, mesmo em locais um pouco mais frios. Precipitações acima de 1.200 milímetros, então nós estamos falando de novo de uma planta que prefere locais mais úmidos, prefere água para poder fechar ciclo, para poder produzir bem. Solos de baixada, não só por conta de serem normalmente mais férteis, mas normalmente por serem mais úmidos. Então, o mesmo raciocínio da outra que a gente viu. Suporta muito bem lâmina d'água, inundação permanente e, de certa forma, ela não pode estar totalmente coberta, porque senão ela não consegue vegetar bem. Embora tenha esse colmo fistulado, esse colmo oco, também, e ela vai conseguir boiar quando ela está na água e permanecer ali por muito tempo. Normalmente, essas plantas, quando elas estão nesses locais que alagam e secam, então é uma lâmina d'água transitória, elas vegetam muito bem. Quando elas estão num lugar que realmente fica coberto de água por muito tempo, elas podem até permanecer ali por algum tempo e depois, naturalmente, vem sendo substituída por outras plantas que toleram melhor esse encharcamento permanente. Mas, nesse caso aqui, a braquiária múltipla vai muito bem nessas áreas alagadas, muito bem nessas áreas encharcadas. Produz sementes viáveis só na região do norte de Minas, no restante do Brasil ela não produz sementes viáveis, então o plantio dela precisa ser feito com mudas. Então, a gente vai fazer esse, pegar aqueles estolões, aqueles pedaços de couro mesmo, as estacas, colocar na área, seja no sulco, seja por cova, seja na superfície, depois vir passar uma grade por cima para misturar esses pedaços de couro aí, essas estacas no solo e fazer a formação dessas áreas. Essa aqui não tem plantio proibido, então, normalmente, ela, inclusive, é bem utilizada em locais onde não dá. Vocês vão ver que é um desafio qual gramíne a gente escolhe para colocar numa área alagada, numa área de lâmina d'água. Como a gente já comentou, já dá para a gente ir criando alguns padrões, algumas referências. Se é uma planta que prefere umidade, que vai bem em áreas alagadas, que gosta de água, de chuva, já dá para a gente tentar ir criando linhas de raciocínio. Normalmente, essas plantas são plantas que rebrotam mal após a passagem de fogo. Toleram moderadamente a geada, então, dependendo se não for uma geada muito forte, de temperatura, ela não queima e não mata a planta. Dependendo se for, ela pode queimar a parte vegetativa, mas chega a não matar a planta. E não tolera secas prolongadas. Então, obviamente, de novo, se ela prefere lugares alagados, se ela prefere água, se ela precisa de 1.200 milímetros de chuva, naturalmente, ela não é muito adaptada a secas prolongadas. essa brequiária tem uma característica que ela é atacada por coxonilhas, um inseto. Antigamente, era a principal gramínea do recôncavo baiano, hoje é de menor importância naquela região, principalmente devido ao ataque de coxonilhas. Então, a gente vê que essa questão de praga e doença, assim como a gente tem cigarrinho, assim como a gente tem outras, podem ser definitivas ou decisivas para a gente usar ou não determinadas gramíneas numa região. Isso é uma descrição da literatura relativamente antiga, então vocês veem que coincide mais ou menos com as épocas em que a gente vinha percebendo a descrição da utilização das brequiárias mesmo na região de Brasil Central, em todos os lugares. E aí foram muitos testes, o que vai melhor num lugar, o que vai melhor em outro, o que tolera tal praga, o que não tolera, e aí a gente tem essa descrição antiga de já utilização de brequiária múltipla e hoje nem tanto mais, principalmente por conta das coxonilhas. Tem um rendimento médio, de médio pra baixo, podendo ser mais, maior do que isso, 11 a 12 toneladas descritas num trabalho, mas pode ser mais do que isso, ela responde à adubação, o que a gente tem muita dificuldade é de adubar, é de corrigir áreas muito alagadas com lâmina d'água, às vezes a gente acaba não conseguindo fazer isso, então tem algumas estratégias de drenagem da área, de momentos corretos pra poder aplicar os corretivos, os fertilizantes, mas é sempre um desafio. Então, embora ela responda bem essas operações de adubação, a gente tem que ficar muito atento ao momento certo de fazer essa operação. Normalmente a gente vai conseguir até 15, 20 toneladas de matéria seca por hectare com essa planta. E ela realmente é um pouco mais exigente, então os solos de fertilidade média pra baixo, ela não vai vegetar muito bem. A forma de utilização principal é realmente o pasto, o pastejo direto, então a gente trabalha aí na média com uma, duas, o A por hectare nas águas, dependendo do manejo, e aí lembrando sempre que essa lotação vai ser dependente da produtividade da planta. Nós estamos falando aqui de dado médio, mas média é um número que pode ser uma armadilha, não quer dizer que essa é a média, que é uma média boa, ou não quer dizer que essa é a média e a média vai ser sempre bem manejada. Nós estamos falando aqui de dados, de literatura, de colegas que trabalharam com essa planta, que descreveram essa lotação média, nesse tipo de manejo, e trazem esses dados aí. Obviamente que em algumas situações isso pode variar, e aí de novo, vai variar muito em função da produtividade da planta, da capacidade de acertar um momento ótimo de manejo e assim por diante. Pode ser utilizada para produção de feno, desde que cortado na hora certa, e aí vem de novo o desafio dela estar mais presente em locais alagados, onde dificilmente a gente consegue andar com máquinas, principalmente a gente pensar num conjunto de fenação às vezes mais moderna, às vezes um pouco melhor, por mais que os tratores são bons e tudo mais, as máquinas não são feitas para andar em locais alagados. E a própria premissa básica do feno, que é a desidratação da planta, a conservação por meio da desidratação, a gente acaba tendo o contrário disso, nessas áreas mais úmidas mais alagadas. Então é um grande desafio produzir feno dessa graminha. E pode ser cortada verde e colocada no coxo, quase todas podem, e aí a gente tem que ver a viabilidade dessa operação, se vale a pena a gente cortar, colocar no coxo, se não vale, vale a pena pastejar direto, cada situação vai ter uma avaliação própria. Aqui a gente já comentou da dificuldade da lâmina d'água da adubação, normalmente a gente não rebaixa alturas inferiores a 15 centímetros, principalmente pensando em manter a estrutura do pasto, em manter o rebrote, a gente evita as macegas, principalmente porque essa macega é aquela estrutura ruim que a gente fala do pasto, quando ela lignifica, quando ela passa do ponto, ela fica com o polvo duro e acaba levando os animais a cortar o lábio na hora de pastejar. Então a gente toma cuidado de sempre colocar animais na área com a estrutura boa, com muita folha. Ah, mas nem sempre é possível. Concordo 100%, nem sempre é possível, mas a gente faz de tudo para poder entrar nessas áreas, colocar animais para pastejar essas áreas quando elas têm estrutura boa. A gente vai tentar trabalhar com alturas de entrada próximas de 50, 60 centímetros, tentar não passar disso e alturas de saída sempre metade da altura de entrada. Se a gente vai pensando em pastejo de equino, mais um motivo para a gente tentar trabalhar com ela mais baixa um pouquinho. Embora os animais tenham uma capacidade maior de seleção do que os ruminantes, do que os grandes ruminantes, do que bovino principalmente, a gente não deve entrar com ela muito alta, principalmente para evitar essa questão dos cortes dos lábios. Eventualmente se a gente estiver falando de áreas de baixada onde ficam comumente nos áreas erguas paridas, a potrada que vai pastejar esse capim também não passar por esse desafio. É uma gramínea que pode ter relação de calcio-oxalato desbalanceada e aí a gente volta lá naquela questão do hiper-paratiroidismo secundário nutricional que a gente comentou, doença da cara inchada. Isso aqui vai ser recorrente principalmente nessas gramíneas de baixada nessas gramíneas de locais mais alagados, locais de fertilidade mais alta. Quase sempre que a gente for pegar essa característica que a gente comentou lá atrás, da braquiária umidícola, áreas alagadas, áreas de baixada, braquiária múltica, áreas de baixada, áreas mais alagadas, é comum esse desequilíbrio de relação de cálcio e oxalato. E aí a gente pode ter essa manifestação clínica dessa doença. Ficar muito atento e suplementar os animais. Aqui o desafio é um pouco menor do que com a braquiária umidícola. Lembram que na braquiária umidícola, além de ter esse desbalanço, ainda tinha a questão do consumo de mineral, que era prejudicado? Aqui a gente não tem tanto isso, não tem tanto sódio na planta igual a gente tem na braquiária umidícola. Então fiquem atentos aí a essa questão sempre que estiver trabalhando com essas gramíneas de várzea, de bachada que a gente fala. Consorciação é possível, da mesma forma que a radicas ela fecha bem o solo, ela dificulta o espaço e dificilmente a gente vai ter uma leguminosa que vai vegetar bem em áreas também alagadas. Então já dificulta um pouco. Mas já é uma área de meio encosta, já é uma área mais alta, já é mais possível de fazer e aí escolher sempre as leguminosas que vão ter características semelhantes de exigência de solo, de manejo, etc. Embora invariavelmente vai ser um pouco diferente a leguminosa da gramínea. Bom, para a gente finalizar essa parte a gente tem o capim tangola que é um híbrido natural entre o tannergrass e o angola, por isso que ele chama tangola. Então ele é um híbrido da brachiaria radicans, que é o tannergrass, com a brachiaria mútica, que é o capim angola. Então ele virou tangola, é o nome comum dele. É uma planta pouco estudada, se a gente pegar aí quase praticamente não tem relato na literatura, com bom potencial de produção, bem estolonífera, ou seja, ela fecha bem o solo, ela vegeta com vigor nas áreas aí, tem características intermediárias entre o tannergrass e o capim angola. Então, questão, por exemplo, o tannergrass é uma planta glabra, uma planta lisa, sem pelos, e o angola é um capim bem piloso, com bastante pelo. O tangola vai ser um intermediário entre os dois. O tannergrass tem uma folha quase azulada, bem escura. O angola já tem uma folha um pouco mais clara. o tangola vai ser um intermediário entre os dois. Praticamente não apresenta florescimento, praticamente essa planta não tem florescência e tem essa característica também de crescimento do solonífero. Se a gente tem tanto o tannergrass quanto o angola com o colmo fistulado, naturalmente esse híbrido também vai ter o colmo fistulado. Mas se a gente comparar o angola com o tangola, vocês vão ver que o tangola tem menos pelos. os dois aqui um do lado do outro. O angola tem muito pelo, bem piloso e o tangola já não tem tanto pelo assim na bainha. Então fica relativamente fácil da gente identificar os dois no campo. Aqui a mesma coisa, pelo nas folhas, menos pelo nas folhas, como é que ela é menos pilosa. Então tem essas características intermediárias. também vai bem em áreas úmidas, avança mais sobre as áreas secas e de meia encosta do que o capim angola. Então, além das áreas úmidas, além das beiradas de água, ela avança mais na meia encosta, ela consegue vegetar mais nas áreas onde já sai daquela baixada, já sai daquela área alagada. É menos exigente em solo, então isso é uma característica importante, principalmente do que o angola, que seria a outra escolha, vamos falar assim, que a gente tem para essas áreas. Propagação por muda, basicamente por muda, a gente espalha as mudas, espalha os estolões sobre a área e passa a grade por cima, de preferência com solo úmido. Isso aqui é uma regra básica para qualquer plantio por muda, o solo precisa estar úmido. As taxas de germinação, a taxa de pegamento que a gente fala da muda, aumenta muito quando a gente trabalha com solo úmido. Beleza? Tem boa resistência a cigarrinha, isso é uma característica importante, é boa para pastejo, a gente utiliza praticamente pastejo direto, permite bons desempenhos, tanto de produção de leite, quanto ganho de peso, quanto para equinos, e sofre ataque de xixiburgo, provoca muito prejuízo na planta. Então, o que a outra, que é o Tannergrés, não tem, ela tem, e além disso, ainda é hospedeiro para outras lavouras, mas o plantio dessa aqui não é proibido. Tá jóia? Bom, a gente finaliza aqui, daqui a pouco a gente volta para poder comentar um pouquinho sobre os pânicos. Qualquer dúvida, mandem lá para a gente poder ir trocando ideia. Valeu, até daqui a pouco. Tchau. Tchau. Tchau.